Preste atenção, quem muito te critica, bem no fundo, te respeita e admira. Lembre-se, os fortes sempre serão atacados. Força e honra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Peguei no fraco! Minha mãe pulita e pica na mão! Vamos andar por cima! Peguei no fraco! 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 Peguei no fraco!